Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, guys. Tô hoje mais um dia aqui, manos. Lembrando a vocês, tô aqui hoje pra apresentar os novos brindes, guys. Pra quem vai utilizar o código amigo aqui no csv.net, que além de você ganhar 35% no depósito, sim, você deposita aqui, você já ganha 35% a mais, ou seja, depositar ali 1 dólar, você ganha 35 centavos, depositar 10 dólares, você ganha 3 dólares e meio, depositar 100 dólares, você ganha 35 dólares, de graça, totalmente de graça, pra você abrir caixas aqui, tirar skins, o bônus 35% de graça. E, quer mais? Coloca a csv.net no nick, que você ganha 15% a mais até, ou seja, 50%, cara. Você depositou ali 10 dólares, você ganha 15. Tipo, 50 dólares, você ganha ali 75. Você ganha sempre metade, cara, é muito top, é muito bom. Se você depositar 1.000 dólares, você ganha 500 dólares de graça, cara. 1 dólar, você ganha 50 centavos de graça, então, mano, é muito top. Além disso, você ainda pega um brinde, cara, você já sai do profit triplo aqui, velho, aqui há dois bônus, mais um brinde meu aí, fazendo formulário, esse formulário aqui da descrição, cara, bem top. Pega lá, deposita, utiliza. E os brindes desse mês, cara, estão bem tops. Vai ter um showcase aí pra frente, mostrando os brindes. E, por enquanto, esse mês aqui, o que tem de brinde, lembrando que toda semana eu troco alguns brindes, eu adiciono outros, tiro uns, que acabam, beleza? É, Glock nascer da lua de 4 reais, pra quem depositar menos de 1 dólar. Pra quem deposita 1 dólar, esse mês o brinde, ele mudou um pouco, beleza? Pra quem deposita 1 dólar, é uma VLT, uma Flashback ou uma Famas Rede Neural, você escolhe entre as três. Pra quem deposita de 2 a 9 dólar, é uma Flashback, uma Deus Minhoca, uma Desert Corentiano, ou uma Franklin, você escolhe também. 10 dólar, é uma Phobos Nova de Fábrica, tem a Teres também bem desgastada ali, vetras de guerra, depende do valor. Tem Porte de Elite. Pra quem deposita 10 dólar, também tem uma Cyrix aí, beleza? De 3 reais. Ou, pra quem deposita 20 dólar, tem a Cyrix aí, de 15 a 17 reais ali, que ela tá variando um pouquinho o preço, bem top. E pra quem deposita 50 dólar, tem os brindes especiais, que são os brindes especiais, cara. Brindes especiais são skins que variam de 30 a 50 reais, dependendo de quanto você depositou ali, tipo... Então, são skins bem top, skins bem bonitas. Um exemplo dessa M4 aqui, ó, que já tem, que sobrou aqui, que já ficou com os brindes especiais desse mês. Essa M4, essa MAC-10, essa Ava, Roma 9. Então, cara, tem uns brindes bem top aí. Basicamente isso, cara, guys. Pra avisar esse vídeo aqui bem rápido, pra avisar vocês que os novos brindes especiais foram lançados aí, cara. Os novos brindes do mês aí, de julho, foram lançados. Demorou uns dias aí, mas tá lançado. Mesmo formulário, pode fazer ali, que eu tô separando, beleza? Lembrando que alguns brindes de julho já... De julho faltou ali, do dia 26 pra frente. São entregues junto agora em agosto, sem final do mês, entregues junto, beleza? As entregas desse brinde começam dia 11, tá? Que é dia 11 que começa a liberar as primeiras skins que eu comprei. Que é a Fran, que é o M4. E começa as entregas e fica um mês inteiro de entregas aí, beleza? Muitas skins, velho. Tô com mais de 700 skins no inventário aqui, velho. Essas 744 e 700 são brindes, praticamente. E é praticamente isso, guys. E lembrando também, tô enviando as uscas aqui do sorteio dos vídeos, tá? Tô fazendo sorteio aqui, já tô enviando a maioria já, cara. Parabéns aos ganhadores aí. E basicamente isso, guys. Faz o formulário aí pra ir certinho. E lembrando, pode postar quantas vezes quiser, limitado. Pode fazer quantos formulários quiser. Toda vez que você depositar, você ganha 35% de bônus. E você pode fazer o formulário toda vez que você depositar, beleza? Então é isso. Quem gostou, deixa o like, se inscreva aí. Recomente o que vocês acharam dos brindes também. Top aí, mano. E é isso. Valeu, falou, fui aí. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.